O Burundi vive um dia decisivo. Os partidos da oposição têm de decidir se apresentam candidato às eleições presidenciais este sábado. Se o fizerem, calcionam a recandidatura do chefe de Estado, que originou as manifestações que há duas semanas destabilizam a capital e que fizeram pelo menos 17 mortos. A polícia reprime os manifestantes duramente e o exército tem-se mantido à parte deste conflito. A divisão étnica do país, entre a maioria Utu e a minoria Tutsi, não é o motor dos protestos, mas receia-se que as memórias da guerra civil que durou entre 1993 e 2006 regressam em força. O presidente Pierre Nucurunziza, que registrou a candidatura na sexta-feira, pretende cumprir um terceiro mandato. O chefe de Estado alega que o primeiro mandato foi obtido através de uma votação no Parlamento e, por isso, esta será a segunda vez que se apresenta às urnas. A Constituição limita o exercício da presidência a dois mandatos consecutivos. Grande parte da comunidade internacional critica a atuação do presidente, embora o Conselho de Segurança da ONU esteja dividido. O medo de uma escalada da violência levou 30 a 50 mil pessoas a procurar refúgio nos países vizinhos.